O secretário de infraestrutura, Eduardo Riedel, que é o presidente do ProSeguir, falou de como é a retomada, como serão tomadas essas medidas, né? Israel, conta pra gente também, por favor. Nesta segunda-feira, entra em vigor em Três Lagos um novo decreto que flexibiliza algumas medidas tomadas para o enfrentamento à Covid-19. O decreto está publicado no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul. A alteração visa estabelecer métodos que possibilitem o desenvolvimento da economia, porém sem prejuízo às atenções de isolamento social recomendado para o momento. O ProSeguir é baseado em dados e informações que são repassadas por cada Secretaria Municipal de Saúde para que se possa tomar essas medidas. E quem está à frente do ProSeguir é o secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, que explica como são tomadas essas medidas. Quando começou uma discussão mais forte em relação... E no Brasil todo nós tivemos essa discussão. A saúde era a primeira ação de estruturação frente à pandemia. Quintuplicamos o número de leito, tínhamos que dar essa resposta para a sociedade. Lembra que a pandemia gerou uma insegurança muito grande, ninguém sabia o que ia acontecer e o impacto direto era na economia e no social. E o ProSeguir foi criado justamente, a várias mãos, eu liderei esse projeto na Secretaria de Governo, para que a gente tivesse um norte, um equilíbrio, uma conversa saudável com o município. Que ele pudesse olhar os critérios e falar, olha, aqui nós estamos com bandeira vermelha, ou indo para amarela, baseada em técnica, em ciência e conhecimento. A hora que eu fui para a Secretaria de Infraestrutura e a gente entra num novo momento com a vacinação, o governador pediu que eu assumisse o prosseguir, para poder, nesse novo momento, acompanhar a retomada. É um novo momento que nós vamos viver da pandemia, pelo sucesso que nós tivemos na vacinação.